Aé, moleque. Tá bom! Eita! Aé, moleque! Aê, moleque! Boa! Boa! Boa, moleque! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! É fantástico! É o Mandrake, né? Fantástico! É, mas eu vou chamar ele de Mandrake. Aí o que eu falei? É o Renan... É o que eu falei? Oh, hoje? Hein? He. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.